Mudança no Ministério do Esporte. Em nota oficial, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou nesta tarde que o ministro Jorge Hilton deixou a pasta após pedido feito por ele mesmo. Assume como ministro interino, Ricardo Leiser Gonçalves, ex-secretário executivo e atual secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério. Ainda na nota oficial, a presidenta da República agradeceu o ministro Jorge Hilton pelo seu trabalho e dedicação. Sao.